A proposta de emenda à Constituição aprovada na Câmara, ela terá no Senado Federal uma tramitação normal. Ela vai seguir os prazos de tramitação. Você só pode dispensar intertícios quando há um acordo para isso. Não é o caso. Havendo um consenso, você pode evoluir para uma mudança. Mas não havendo consenso, a PEC tem que tramitar de acordo com os prazos do regimento. É essa situação que está posta hoje. A Câmara